E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção de um tapetinho. Eu vou estar mostrando para vocês. Recebi essa encomenda de um tapetinho avulso, mas eu vou explicar por que eu recebi essa encomenda. Mas antes de começar esse vlog, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês, comentar, compartilhar, para estar nos ajudando a desenvolver cada dia mais o nosso canal. Então, esse aqui é um tapete que eu fiz ele para um jogo de banheiro. Porém, esse jogo de banheiro, a pessoa queria dois tapetes. E aí, depois, ela resolveu mandar fazer o outro. Eu fiz com um tapete, foi três peças, tem a videoaula dele já disponível. Se vocês quiserem ir lá se inscrever no nosso cantinho ponto do crochê, vocês podem ir. E olha só, qual é esse modelo? Então, esse é um modelo econômico, muito fácil, simples. Ó, que o meio dele é feito com esse ponto puff aqui, ó. E aí, eu fiz aqui com algumas diferenças da videoaula, porque eu achei necessário fazer. Mas, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó, como ele é. Ele é feito com esse motivo aqui, ó. São dois motivos. E aqui, ó, a gente começa ele com pontos altos fechados. Depois, faz uma carreira com um ponto alto e uma correntinha. E aqui, a gente começa a trabalhar o motivo, ó. O motivo, a gente começa a trabalhar da seguinte forma. Um ponto alto. Os quatro pontos altos iniciais, uma correntinha, um ponto alto. E aí, a gente vai fazer uma sequência de quatro pontos altos duplo. Três correntinhas, quatro pontos altos duplo separados por uma correntinha. Faz três pontos altos aqui no meio. E aqui, ó, quatro pontos altos duplo novamente. Porque são dois iguais. E aí, aqui são duas carreiras de pontos baixos. Porque depois a gente vem com a terceira carreira prendendo aqui o nosso ponto puff. Já tá disponível a videoaula dele. Mas ele não é difícil de fazer, não. É econômico. Daqui a pouco eu vou tá pesando pra vocês. E aí, ó. Depois que você termina, você começa a fazer essa parte aqui. Que é parecido com o tapete harmonia. Que é aquela intercalação com esse... É... Com essas cores. Eu fiz ele com a cor azul clara e azul escura, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na versão original, eu fiz uma carreira a mais. Eu fiz uma carreira a mais, que foi uma carreira com bloquinhos azul claro. Nessa, eu optei pra fazer um pouco menor. Que é... Já pegar direto essa com azul claro com os pontos fechados. E fazer o bico de acabamento. O bico de acabamento são vezinhos. Com um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. E fecho com oito pontos altos dentro de cada vezinho. Então, não é um modelo difícil. É um modelo super fácil, econômico. E é econômico que eu vou tá agora colocando aqui. Pra mim, tá fazendo as medidas deles pra vocês. Deixa eu pegar aqui minha... Minha régua. Minha fita métrica. Ó, vou tá medindo da seguinte forma. Ele tá com sessenta e seis por quarenta e sete. Então, ele não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Então, eu agora vou tá dobrando aqui. Pra mim, tá medindo o quanto ele tá pesando. Então, eu vou tá pesando agora. Deixa eu dobrar aqui. Pega a minha balança. E vou dar aqui, ó. Ligar. Vamos ver quanto ficou, ó. Duzentas e quarenta e uma grama. Então, é um tapetinho bem leve mesmo. É do jogo de banheiro. Por isso que ele ficou desse tamanho. E aí, pessoal, ó. É desse jeito. É um modelo econômico. Eu vou tá colocando agora aqui no piso. Pra me mostrar pra vocês ele em câmera aberta. Como ele ficou. Olha só como ficou. Ele ficou assim, ó. É um modelo muito bonito. Porém, na câmera não dá pra mostrar pra vocês o ponto puff. Mas olha como ficou interessante esse tapete. Essas cores. São cores que eu pensei até que não combinaria. Como eu já falei. Por isso que muitas vezes uma peça fica bonita. Através da combinação de moldes. E aí, ó. É um modelinho simples. Se quiser fazer uma passadeira também pode fazer. É só aumentar aqui os motivos. Pode fazer jogo de cozinha. Aumentar mais um motivo pra fazer um tapete maior. Se você quiser. Pode aumentar também aqui, ó. Na quantidade dessas carreiras com bloquinhos. Porque essa parte do canto, ela é bem aumentativa. Bem fácil de aumentar, ó. Começa aqui com sete pontos. Aí, depois você vai aumentando sempre três, dois pontos no ponto do meio. Então, é um modelo simples, fácil, econômico. E muito rápido de fazer também. Aqui você faz rapidão. Esse modelinho, eu tô cobrando o tapete avulso, vinte e cinco reais. Eu tô fazendo isso porque é mega econômico. Então, e hoje em dia, você sabe que encomenda de crochê tá um pouco difícil pra gente vender. Pra gente ter encomendas. Então, a gente tem que ver o que é melhor. Não gasta tanto. É econômico. Então, se é econômico, dá pra vender um pouquinho mais barato. Até trinta, trinta e cinco. Mas, eu fiz esse aqui por vinte e cinco. Porque foi um preço que eu achei. É, que daria pra sair pra mim. E eu não saía prejudicada. E, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é rapidinho. Como eu falei, já tem a videoaula dele. A videoaula do nosso jogo de banheiro. Que é um jogo de banheiro completo com três peças, né? E lá ele é um pouco maior. Como eu já falei, se quiser fazer um pouco maior, aumenta um pouco mais de carreiras. E é isso. Estou me despedindo por aqui. Mostrando pra vocês mais uma peça de encomenda. Estou feliz por ter terminado rapidão o meu trabalho. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!